Segundo o monitoramento da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no último fim de semana, a qualidade do ar variou entre moderada e ruim. Isso por conta da fumaça das queimadas que acontecem na região amazônica e no Pantanal. Para especialistas, os problemas no organismo humano causados pela má qualidade do ar podem contribuir, inclusive, para o contágio do coronavírus. A reportagem é de Larissa Borer. Nas estações mais quentes do ano, primavera e verão, é preciso tomar mais cuidados com a saúde dos olhos e do sistema respiratório. O motivo é o tempo seco devido aos dias quentes e com poucas chuvas, deixando o ar mais poluído. No último final de semana, a qualidade do ar foi medida como ruim ou moderada em todas as regiões do estado de São Paulo. Isso por causa das queimadas que estão acontecendo há dias seguidos na Amazônia e no Pantanal. O meteorologista do Climatempo, João Basso, explica o motivo da queda na qualidade do ar nos últimos dias, embora não tenha feito dias quentes. Os índices de qualidade do ar variaram de moderados a ruim porque, nos últimos dias, a quantidade de material particulado de 2,5 e material particulado 10, que são partículas grossas em suspensão na atmosfera, que podem se assemelhar à poeira levantada pelos ventos, proveniente do solo, ou até mesmo à combustão de alguns materiais. Como as queimadas vêm acontecendo de maneira constante na região centro-oeste e norte do Brasil, estes poluentes são transportados pelas correntes de ar mais altas da atmosfera e aí chegam no estado de São Paulo. O Biratã de Paula Santos, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e médico pneumologista do Instituto do Coração, explica as consequências da inalação de poluentes originários da fumaça para o organismo. E a poluição desses poluentes, quando entra em contato conosco, nós inalamos, ele pode inflamar os pulmões e provoca nessa inflamação, não só problema nos pulmões, por exemplo, quem tem asma, bronquite, efisema ou alguma outra doença pulmonar, fibroses, etc. Quem tem essas doenças, ao inalar os poluentes, essas doenças pioram. Nas crianças também tem um efeito porque os bronquios são fininhos, então você tem um aumento de chiado, de tosse, de secreção. E nos idosos também porque uma parte deles tem essas doenças crônicas e outra porque as defesas do nosso tapete, do nariz até os bronquios, elas vão sofrendo um certo desgaste, uma limitação com o passar da idade. Então, com os poluentes inalados, inflamam mais, tem mais chance de infectarem, terem piramonias e, portanto, também internam mais, morrem mais. Também não são só as doenças pulmonares que a poluição tem relação. Ao inalar os poluentes, essa inflamação provocada no pulmão acaba liberando na circulação sanguínea uma série de mediadores que vão provocar inflamação no corpo todo, nos vasos sanguíneos, nos diversos sistemas e aparelhos do nosso organismo. João Basso ainda enfatiza que os próximos dias serão de qualidade ruim para o ar no estado de São Paulo. Nos próximos dias, a tendência é que os ventos que sopram do interior se intensifiquem associados à passagem de uma frente fria na costa do estado de São Paulo. Por isso, a tendência é que, com os ventos soprando ainda do interior e também de noroeste, a tendência é que ocorra o aumento da poluição causada pela fumaça na região centro-oeste do país, de uma forma geral, para o estado de São Paulo. E, por isso, a cidade de São Paulo também poderá apresentar índices de qualidade ruim nos próximos dias. O infectologista, ex-secretário municipal de saúde de São Paulo e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, Gonzalo Vecina, comenta que o ar seco e com partículas nocivas provenientes das queimadas são mais prejudiciais para crianças e idosos e que a hidratação do corpo ajuda a evitar essas complicações. Quando o ar fica muito seco e com particulados, como quando ocorrem incêndios, a qualidade cai muito e crianças e idosos sofrem muito com a queda da qualidade do ar. Então, o ar seco, ele dá oportunidade, principalmente nesses organismos, que são as crianças e os idosos, deles se desidratarem mais fácil. Então, grande preocupação com crianças e idosos com o ar muito seco é a questão da hidratação. O médico infectologista Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff, aponta que o tempo seco e os problemas respiratórios facilitam o contágio pelo novo coronavírus, principalmente pelas pessoas dos grupos de risco, como as diabéticas, por exemplo. Que, sobretudo, a hipertensão e as doenças de pele, tem diabetes, podem ter sua situação afetada nesse momento. Com o contexto do crescimento de casos da pandemia da Covid-19, isso pode ainda se agravar. O médico pneumologista do Instituto do Coração, o Biratã de Paula Santos, reitera que o ar seco faz com que as partículas expelidas de uma pessoa contaminada pela Covid-19 fiquem mais tempo pairando no ar. Por isso, segundo ele, neste período do ano é fundamental que janelas fiquem abertas para ajudar na circulação do ar. Os vírus com o tempo seco também ficam mais tempo em suspensão. Primeiro que é fundamental manter uma boa ventilação. E com a ventilação, janelas abertas e fluxo de ar, uma renovação de ar injetada no ambiente artificialmente com janela aberta para aumentar a velocidade de troca de ar, isso reduz a concentração. Digamos que você tem uma pessoa contaminada numa sala com algumas pessoas e uma delas que não se sabe é que ela está contaminada, por exemplo, ela tosse ou espirra, etc. Essas partículas, se a sua amidade estiver muito seca, elas ficam mais tempo em suspensão e dá mais chance de outras pessoas que estão no ambiente terem contato e se contaminar. Se eu tenho uma circulação, uma renovação de ar maior, mais presente, eu diluo a quantidade de partículas, portanto de vírus, que são partículas, né? E, portanto, diminuo a chance das pessoas se infectarem e aquelas que se infectam, geralmente, pela menor carga de vírus que ela teve contato, o quadro dela vai ser mais brando. Larissa Borger, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.